Vem, vamo lá Vem, vamo lá Não é nós que fumamos, não é nós que não temos futuro Segundo você, tamo a se perder, vizinha Vem, vou te contar, talvez ontem Tô filho também tava no apupu, também tava lá Tô assim, ela também tava no apupu Tá partido Então, lábate, moleque, só quero utilizar lábate Tá partido Então, lábate, moleque, só quero utilizar lábate Lábate, 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 lábate Levanta o pé que não se dá lábate Lábate, lábate, lábate Se passa no beat Vamo lá Mete Vamo lá Mete Semana mayor O que, o bagulho é Doi Mortal combien mortal combate Mortal combate Mortal combate Mortal combate Mortal combate O O O O O O O O O que eu tenho MBeastirah MBeastirah Sempre que o Filho vai ser alegre Pua Chez, trabalha só Trabalha Chez, trabalha só Ai, cola no toque Ai, cola no toque